Insistiu e ganhou. E agora vai pra cima do Henrique. Escapou de dois jogadores do Palmeiras. Márcio Diogo chega bem, vai bater, vai bater! Gol! Que espetáculo de gol do Márcio Diogo! Que jogadaça! Ele pegou a bola no meio do campo, hein? Foi embora! Ninguém segurou o Márcio Diogo e ele foi pra área. Olha aí, ó! E nenhuma chance pro goleiro Bruno. Que belo gol do Havaí! O jogo tá empatado em Itu! Golaço do Márcio Diogo, jogada típica do Neymar. A gente acostumou a ver o Neymar fazer esses arranques do meio campo. A defesa do Palmeiras parece que não acreditou.